Os ingredientes que nós vamos usar é álcool, nós vamos usar água, vamos usar essência, ó, essa é a essência de rosas. Então, esse frasquinho aqui, eu vou pegar esse frasquinho e vou colocar, eu já medi o álcool aqui, eu vou colocar metade do frasco. Então, qualquer que seja o frasco que você usar, maior, aí você põe mais ou menos metade do frasco de álcool. A outra metade, nós vamos colocar água. E aí, a essência, essa essência aqui, ela é de gotas. Então, aí eu vou colocar cerca de 10 gotas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente sacode bem. Então, você joga nos ambientes, nos cômodos. Essa receita de hoje, tudo de bom, um beijo pra cada um, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.